Música Começa com uma miúda de uns 5 anos sendo acordada por uma fada, por uma princesa grande, pela sua mãe talvez. Nesse caso é a Lúcia Muniz, com o seu ukulele, cantando uma música dizendo good morning. E essa energia da música da Lúcia transmite para essa menina de 5 anos a ponto de ela também gritar bom dia. E a partir daí vamos acordar toda essa família. E quando a câmera chegar ao pé, tia, que diz bom dia, tá? Um, dois, três, quatro. Música 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 E depois vamos todos, depois de passar pela casa, tocando instrumentos e maracas e tambores, vamos para a mesa do pequeno almoço. Aonde as pessoas, mesmo num pequeno almoço com alguma rapidez, vão curtir a vida desse momento de integração entre essa família. Aonde as pessoas, mesmo num pequeno almoço com alguma rapidez, vão curtir a vida desse Leite Bom. É mimosa. É parte de nós.